Vou chegar, mas estourar o braço de ninguém. No dia que eu finalizei, o André não fez gosto mesmo. Você vê que eu vou dozando, velho. Aí quando você acha apregado na série, você vai apertando e você corta a ânimo. A gente não tá treinando, porque nunca adianta chegar aqui e fazer cara de mal, tirar um desse seu foralho e não finalizar os melhores do mundo. Entendeu? Diminuiu o que eu finalizar, se eu acho que ele não são assim, não faz isso com os alunos dele. E eu tenho a gente pra treinar jiu-jitsu com o pai. Se você vir pra cá, eu deixo você horrível dos viados. Você vai ser o maior desviado da turma, vai botar lá o apelido dele, viadão. Aí, eu aprendi de jiu-jitsu, viadão, porque eu cheguei lá e disse que aluno é de viado, né? Vai ratizar ele. Pô, quando chegar na aula, ele dá pra me desistir os alunos falando, esse aqui é viadão. Viadão versus André. Na Europa, viado, é um segundo de macho. Todo animal que tem pornos grande é mágico. É vergonho. Puxa, exato. Aqui no Brasil, o corpo é o cara que é traído. Na Europa, o corpo é o alto. É o cara que mais... Por isso que os fiquinhos usavam chip como... Não como um nariz. Porque no cotidiano eles não usavam. Não como um nariz. Pornos. Todo o corpo, vai... Por que Baphorette, que é o beijo que está sendo pintado agora, ele... Mal, né? Mal. Bato. 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 Porque Bato é o conhecido como... Bato. Ele tem o chip internais. É o beijo do brilho da alugia da loucura. Isso. Alugia louca. Sexo. Ai, você tem que assim. Todo mundo vai ter que... Calma. Todo mundo não. Mas a mulher é a cara da razão. Você pega alto. Pega a bala. De repente... De repente alguém... Vamos dar um pedroquia. Você pode fazer nada. Não é uma decepção, pedroquia. Não é uma porquareira, não é uma decepção. Não é uma porquareira, não é uma porquareira. Não é uma porquareira. Não é uma porquareira. Não é uma porquareira. Protege o pescoço, meu querido. Pergunta a cabeça disso. Aê. Isso sabe. Pouco, Inete. Sai aqui na guarda. Ei, para o que é 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 a solução. Não é um problema. Corrida até com a gente, senhor. Até com a gente, aqui. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Não. Não é um problema. Comendo. E assim, eu gosto de me dar aquele forte, por causa do que eu falo, mas... Quando eu penso em um personagem, eu vou ver o meu passado, porque eu não sei que ele vai ser mais um... Eu não vou ver o meu passado, ele fica ali com o meu conhecimento, é um melhor interessante, porque... Pode ser o meu passado, porque o passado geralmente é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa. Eu não sei se vocês falaram, mas... Vai ver que vocês falaram, é que vocês falaram que vocês falaram, é que vocês falaram de ser muito importante. Porque eu falo que as pessoas falaram que vocês falaram, porque eu não tenho certeza. Eu não sei se falaram de ser falaram, que eu falaram de ser falaram, né? Isso aí não, isso aí é uma camisa. Fala que a camisa é uma camisa que está... Eu não sei se eu ia tirar nas galas. Não é, não é? Não é? Não, não, não! Não, não, não! Bom, agora não, não... Ah, ah! Vamos lá, vamos lá. Ah, vamos lá. Você pode... Pode dar alguma coisa? Se pode fazer. Não, vai, não. Não, é que vai ficar... . 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